Fala aí, Pum Bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio do Lixo ao Lixo, a saga do Roger Davies aqui, o cara que começou com nada e que agora tá a caminho de ter tudo, senhores! Ter tudo! Não mamilos grandes e... ter muitas coisas, entendeu? Mas, galera, é o seguinte, no nosso último episódio a gente descolou uma maneira muito boa e rápida e lucrativa de conseguir dinheiro, né? Afinal, se a gente tá conseguindo dinheiro, é lucrativo, senhores! E o Roger aqui está arrasando na boca do balão, mano! O negócio tá doido! Então vamos lá, que no episódio de hoje eu quero que a gente chegue no nível 10 da habilidade de mecânica pra explorar aquele lote secreto, mano! Vem comigo! E, galera, o Roger está aqui cuidando das suas plantinhas, né? A gente conseguiu aí colher algumas coisas, ele tá trocando uma ideia com a nossa macieira e é isso aí, mano! A plantinha... opa, erva daninhas nessa aqui não, mano! Vamos ficar de olho pra ver se não tem... ó, conversar com a planta, pegar corte... Tem que ficar de olho pra ver se não tem erva daninha nelas, mano! Minhas plantinhas aqui, eu cuido delas com muito amor e carinho, né? Mas, bom, temos aí 37.100 milhões, mano! O bagulho tá louco, tá frenético, cara! Tá muito da hora, senhores! Mas, bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero tentar continuar ganhando uma grana e eu quero que o Roger chegue no nível 10 de mecânica, senhores! Então, nesse início de episódio, eu vou focar nele produzir instrumentos, banheira, mesa... Ele vai fazer uma cacetada de coisa aí pra gente ganhar uma grana e subir esse nível dele, né, mano? Vamos fazer aqui a banheira? Porque a banheira é, aparentemente, a mais lucrativa, né? Conseguimos 1.796 nesse violão, mano! Eu vou guardar, porque aí eu vou produzir mais violões do mesmo valor... E a gente vai conseguir uma grana violentaça, senhores! Então, vamos ver por quanto que ele conseguiu aqui produzir a banheira... A banheira por 755! É, a grana dessa banheira não foi muita, não, mano! Então, vamos continuar aqui produzindo os violões! Os violões da marca Davis! Você aí que é um musicista, um músico... Você pode o quê? Pode procurar esses violões aí, porque... Mentira, não vende na vida real, senhores! Adoraria, né? Adoraria ganhar essa grana que ele ganha com violões... Mas a gente tá conseguindo aqui subir o império do Roger, mano! Quem sabe a gente não monta uma loja de instrumentos pra ele no futuro, né, cara? Não, não... Se bem que a gente já teve um comércio recentemente, né? Que foi o Templo da Batata, o restaurante na Família Dantas... E não é muito legal, não... Não acho muito legal, não, ter um comércio... Mas, bom... Outra coisa que eu queria estar fazendo, senhores, é sempre lembrar... Da gente conseguir... Opa, a gente conseguiu 35 mil em reserva! Moleque, que delícia! Mas, bom... O que eu tava querendo falar aqui é ganhar mais pontos de satisfação... Pra gente conseguir, senhores, comprar a poção de rejuvenescimento, né? Que eu já falei que a gente vai dar pro Roger, ó... O pochão da juventude é 1500... E também pra conseguir ter algum outro traço aqui... Pra fazer as nossas criações valerem cada vez mais, né? Mas, bom... Vamos, Roger! Força, foco e fé! Tamo quase chegando no nível 10, molecote! Eu acredito em você, mano! Quero muito dinheiro... E eu quero, principalmente, matar a minha curiosidade... Do que é que tem naquele lugar, mano... Porque a gente nunca foi... Tem o The Sims 4, eu acho que foi lançado em 2014, 2015... Não lembro, né? Exatamente... E eu nunca tive um sim com 10 de mecânica pra ir lá explorar aquele lugar, senhores... E você que só acompanha The Sims 4 aqui no meu canal também... Nunca deve ter visto o que que tem lá... Eu nunca... Nunca realvi mesmo o que que tem... Porque é hoje, moleque! Chama a Ludmilla que é hoje! Falando em chamar, senhores... Eu quero somar você aí que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal... A se inscrever e fazer parte dos bonitos, cara! Não perder mais nenhum vídeo! E conseguimos nível 10 aqui, mano! Conseguimos nível 10! Aplausos! Aplausos! Aplausos, moleque! O que que a gente consegue fazer agora? Ele também... Roger sempre vai encontrar peças raras ao reaproveitar objetos... E pode produzir vasos sanitários na mesa de carpintaria! O louco não pode fazer um cagatório agora, mano! Mas voltando ao assunto... Estou convidando aqui você a se inscrever aqui no canal, senhores... Cadê aqui? Cadê? Cadê mais escolhas? Vaso de jardim? Vaso sanitário? Ah, não! Vaso de jardim é baratinho, mano! É baratinho! Vamos aproveitar que ele tá concentradíssimo! E vamos tentar ganhar uma grana a mais aí, produzindo coisas, hein, mano? Aí sim! Mas seguinte, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo aqui da nossa série do Lixo ao Luxo e todos os outros vídeos do canal, cara! Clica aqui embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se pra você fazer parte dos bonitos! Ativa o sininho pra você receber uma notificação toda vez que sair vídeo novo, né? Ele tá aqui agora produzindo uma banheira nova concentrada, senhores! Eu quero ver se o lance de estar concentrado, focado aqui na atividade vai fazer uma banheira lucrativa pra gente, hein, mano? Que eu tô como? Eu tô curiosa! Quero ver! Quero ver! Quanto vai valer a banheira? 3 mil! Eita, Giovana! Deixa essa banheira aí! Deixa essa banheira aí! Porque quando eu for produzir mais banheiras, elas vão valer 3 mil, mano! Que delícia, mano! E falando em que delícia, o violão de 2056 aqui, mano! Nossa senhora, a gente tá muito estrondando! A gente tá muito estrondando! A gente vai ficar muito rico aqui! Eu vou conseguir bater aquele lance lá de ter um milhão, mano! Nossa, calma aí que eu vou fazer o seguinte, galera! Eu quero juntar muita banheira e muito violão! E aí depois eu vendo essas banheiras e esses violão, mano! Quero juntar umas 20 banheiras, uns 30 violões e a gente vai ganhar mais de 100 mil similhões nessa bagaça, mano! Eu nunca tive uns 5 mais de 100 mil similhões e o Roger vai ser o primeiro a ter! Vai ser, mano! Tô animada pra cacete, moleque! Roger tá mais do que nos trinques, senhores! Olha como tá tudo verde aqui! Me empenhei agora, moleque! Deixei ele como preparadíssimo! Porque agora é a hora de explorar, senhores! Eu quero adentrar naquele buraco! Como nunca ninguém adentrou num buraco antes! Que vai ser... Eu tô muito curiosa, senhores! Eu quero muito saber o que tem lá dentro! Será que tem outras coisas pra gente pescar? Será que a gente ia pescar uns peixes monstruosamente monstruosos lá? Eu não faço ideia do que vai ter naquele lugar! Mas a hora chegou, senhores! A gente finalmente vai explorar! Essa mina, né, mano? Parece uma mina o lugar, cara! Cadê? Onde é que fica mesmo? Aqui, ó! Esse lugar aqui! Teve ter algumas coisas muito preciosas ali dentro, mano! E a gente tá conseguindo... A gente consegue arrombar agora... Nossa, apareceu um olhinho ali, mano! Vocês viram? Nossa, apareceu um olhinho ali! Que eu fiquei um pouco... Não sei se eu quero que o Roger entre aí, mas não! Mentira, quero sim! Roger, entra lá! Caguei! Se você morrer, pelo menos eu mato a minha curiosidade! Não, mentira! Roger não pode morrer lá dentro, não, mano! Pelo amor de Deus! Cadê ele? Meio ano pra chegar no local? Sabe o que eu falei? Roger chegou! Vamos ver o que ele vai arrumar aí dentro, mano! Vamos ver o que ele vai arrumar aí dentro! Tá arrombando! Força, garoto! Isso! Abriu, galera! Tem vários cristais ali! O que será que tem aí? Explorar! Vamos explorar, mano! Quero ver qual é a do rolê, mano! Finalmente, depois de anos jogando The Sims 4, a gente vai explorar! Agora, se eu não me engano, a gente só tem que acertar os caminhos que vai dar pra gente! Explorando caverna! Roger, sempre intrépido, sai para explorar a caverna! Há duas trilhas! A mais estreita das duas é um pouco apertada por conta das estalactites, mas Roger pode passar com um pouco de esforço! Vai na trilha estreita! Vamos ver o que tem ali na trilha estreita! Essa fissura é rugosa e difícil demais pra transitar! Roger fica cansado e frustrado! Ah, não, mano! Volta lá, mano! Tá se sentindo envergonhado por quê? Oxi! Vamos lá! Seguir a trilha larga, então! Vamos ver se a gente consegue alguma coisa diferente! Ah, aí! Não é preciso se arriscar! Roger desce pela trilha maior e consegue ver com a luz fraca que resta! Uma trilha em zigue-zague que sobe vagarosamente a uma escada irregular pra baixo! A gente desce a escada? Vamos descer a escada, mano! Qualquer coisa a gente segue a trilha! Opa! Boa, boa, boa! Roger desce cuidadosamente por um abismo escuro, se segurando por partamares íngremes! Após uma longa descida, uma luz azulada começa a preencher o espaço abaixo! Ele pode descer por um precipício musgoso e mal iluminado ou continuar na direção da luz azul! Ir para a beirada... Continua avançando! Vamos ver o que tem lá, mano! Patamares infinitos vão levando o Roger cada vez mais pra baixo! Depois de descida exaustiva, ele percebe que precisa recuar pra não ficar preso ali pra sempre! Ah, porcaria! A gente tinha que seguir... Não lembro o que foi que a gente tem que fazer, mas vamos lá! Trilha larga... Voltar pra entrar... Ir pra gruta! Ele encontrou uma gruta, mano! Viajar pra gruta esquecida! Sim! Vamos pra lá, mano! Que eu tô nervosa, eu tô ansiosa, galera! Eu não faço ideia do que tem lá, mas é uma gruta! A caverna! Que que tem... Eita, Giovana! Olha só, tem um lagão aqui! Tem várias coisas doidas! Rapaz! Calma aí, mano! Calma aí, calma aí! Que essa gruta aqui deve ter várias pedrinhas da hora pra gente pegar, que deve ter um tesouro bom, mano! Vamos observar aqui tudo que tem por aqui... Hum... Hum... Com muito cuidado... Que que são essas... Olha! A privada de carpintaria, será que é essa daqui? Que que é isso? Tem algumas coisas abandonadas por aqui, senhores! Isso aqui é o quê? Procurar por rãs? Vamos procurar por rãs aqui, mano! Vamos ver se tem alguma rã... Uma rã rara, mano! Talvez aqui não tenha nada demais! Tem só um lago, que eu com certeza vou querer pescar aqui! Pra ver se a gente consegue uns peixes mais elaborados! Isso aqui é uma goteira... Puts, galera! Mentira que é só isso! Não tem nada demais, mano! É uma gruta, mas... O que que tem na gruta, mano? Não tem nem umas plantinhas doidas! Rapaz! Vou te falar! Os peixes que tem aqui devem ser uns peixes doidos, mano! Vamos pescar aqui e ver o que que tem de bom, mano! Porque não é possível! Um peixe de mil e dez... Mil e seis... Mil e cento e seis, ok! Tá bom também esse peixe! Olha, galera! O Roger pescou uma poção de saúde! Rapaz! Ok, ok! Calma aí que eu tô colocando ele pra vender os outros peixes! Pescou um caixote de afagados empilhados! O quê? O Roger pescou caixotes? Eita! Pescou um peixe de setenta e sete! É! Não são... Não são coisas super extraordinárias, né, senhores? Tem bastante coisa de rã aqui pra gente pegar! Encontrei algumas pedrinhas! Já vou colocar pra ele ver isso também! Pescou um peixe morcego de duzentos e trinta e cinco! Vamos ver que rã que ele consegue achar ali! Vamos ver se é alguma rã interessante! É uma rã que vale dez! Rã folha! Oh, meu Deus! Bom, tem mais um point de pesca! Vamos colocar ele pra pescar ali do outro lado! Vamos vender esses peixes doidos! E estão aqui na missão ainda, galera! Ele pescou o quê? Ele pescou outra poção de saúde! Ai, eu tava esperando tão mais, galera! Porque, pô! Nível dez de mecânica! Cê espera que tenha algo muito bom! Ele pescou uma boca de dragão! Que vale cinco milhones, mano! Como assim? Não é nada demais as coisas que ele tá pescando! Ele pescou uma lula agora! Oh, Roger! Aí complica, né? Bom, ele tá se sentindo um pouco desconfortável! Puts! Talvez a gente tenha que voltar aqui depois, galera! Pra tentar... Oh, tem bastante plantinhas diferentes! Tem cebola, tem sálvia... O que que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Cogumelos... Tem umas pedras diferentes... Bom, depois a gente volta aqui, quando ele estiver inteirão de novo, pra gente pegar essas coisas, né, senhores? Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto chateada! Eu estava esperando bem mais aqui desse local, desse lote, senhores! Mas acontece, a vida tem dessas coisas, senhores! Vamos focar aqui em continuar produzindo os violões e as banheiras pra gente tirar a grana! Não é uma grana, é a grana! A minha fortuna tá nesses violões aí, mano! Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei pra tá ajudando o canal e se inscreve pra você não perder os nossos próximos episódios e os vídeos do canal! Tem vídeo todo dia, ao meio-dia e às oito horas da noite! É só clicar na minha cara que tá aparecendo ali do outro lado pra você se inscrever! A gente vai ficando por aqui! Muito obrigado por assistir! Um beijo da loira e eu fui! Um beijo da loira e eu fui!